Bom dia, eu tô aqui agora, eu vim aqui agora pra poder borrifar as minhas folhinhas do bombô da sorte, né? Pra poder não ficar ressecada, né? Eu uso uma bombinha com água, vou mostrar pra vocês aqui. É isso aqui que eu uso, olha, tá vendo? Pra borrifar, agora já borrifei já há um tempinho, agora eu já vim aqui e já lavei o recipiente dela, tá vendo? Agora o que acontece? Gente, tô com muito bombô da sorte aqui, já tá até, não tá dando nem pra colocar nas vasilhas, então o que vai acontecer? Vou pegar aqui, gente, ó, peguei um vasinho desse que eu tenho aqui, ó, coloquei terra e vou colocar uma mudinha dessa aqui na terra, tá vendo? Porque essa aqui é cultivada na água, como vocês sabem aqui no canal eu tenho vários vídeos dessas, dos meus bombôs da sorte, que eu tenho lá na terra muito bombô da sorte, né? Esse aqui é uma planta muito fácil de ser cultivada, então pra quem não gosta também, não quer, que gosta de cultivar também na terra, tem que cultivar, porém, a gente tem que ficar na sombra e com muita claridade. Muita gente me pergunta que colocou na água e morreram, o que acontece? O que pode ter acontecido, gente? Ela tem que ficar na claridade, na sombra, porém, claro. E no sol ela queima um pouco, tá, gente? Ela não aguenta muito não. E aqui dentro de casa eu coloco aqui, mas eu coloco perto da janela, onde bate claridade. E as minhas não morrem, tá? E também, claro, lavar o recipiente e também lavar as raízes dela também, tá, gente? Ao lado tanto o recipiente, o detergente, mas também ao lado a raiz também. Aqui são várias mudinhas que eu já tirei aqui, tá vendo? Olha como que tá cheia aqui de mudinha pequenininha. É tipo essa aqui, tá vendo, gente? Aí, olha, eu coloco aqui, aí depois ela vai crescendo e vai ficar isso aqui, ó. E depois fica isso aqui, ó. Essa semana eu já cortei, que tava muito alta, já cortei também. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui eu plantando as minhas mudinhas aqui na terra, tá bom?